A Colômbia anunciou que vai sacrificar alguns dos 166 hipopótamos que pertenciam ao traficante Pablo Escobar, que se reproduzem sem controle na região de Madalena Médio. De acordo com a ministra colombiana do Meio Ambiente, Susana Mohamed, a eliminação dos mamíferos que crescem desordenadamente será uma das três medidas para controlar o problema causado pela espécie, além da esterilização e dos transportes para outros países, a exemplo de México, Índia e Filipinas. A ministra não detalhou quantos hipopótamos serão mortos e nem quando o processo vai começar, mas espera que pelo menos 20 sejam abatidos ainda este ano. Os animais chegaram à Colômbia por um capricho de Escobar, que introduziu uma pequena manada em seu zoológico particular. Depois da morte do chefe do narcotráfico em 1993, os animais foram deixados à própria sorte e acabaram se reproduzindo de forma descontrolada, superpovoando a região de Madalena Médio e se envolvendo em acidentes com a população. Os 166 hipopótamos resistentes já constituem uma cifra recorde, mas o Ministério do Meio Ambiente estima que os animais podem atingir a casa dos milhares em 2035, se nada for feito para controlar a reprodução. O governo do presidente Gustavo Petro enfatiza que os hipopótamos ocasionam grave dano ambiental e vai destinar cerca de 10 mil dólares para cada esterilização. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo!